Confira agora o resumo semanal dos últimos capítulos da novela A Infância de Romeu e Julieta de 12 a 16 de agosto Capítulo 331, segunda-feira, 12 de agosto No hospital, Julieta vai ao quarto onde está Romeu e conversa com o garoto que está desacordado ainda Julieta acaricia o rosto de Romeu que acorda do coma Ela fica super feliz e conta tudo o que aconteceu no hospital Romeu revela que acordou do coma porque ouviu a voz dela Vera chega no quarto e reclama a Julieta que está sozinha mas percebe que Romeu está acordado Vera chora de felicidade Romeu diz à mãe que acordou por causa de Julieta Vera agradece Julieta e a abraça carinhosamente Bernardo entra no quarto e a família se abraça e choram de felicidade Mariana e Daniel chegam também ao quarto e Bernardo conta que o amor de Julieta foi o que fez Romeu acordar do coma Na prisão, Fausto diz que entenderá se não for perdoado e que assume toda a culpa Hélio e Leandro diz que será difícil perdoá-lo depois do que ele fez mas Clara interrompe e fala que a única saída para todos viverem em paz é o perdão e que precisam perdoar Fausto Clara convence Hélio e Leandro a perdoarem o porteiro Fausto chora como uma criança Após Fausto liberar o perdão Faustinho fica livre do mundo da imaginação Glaucia vê Leandro com os filhos dormindo e registra o momento Bernardo liga para Glaucia e avisa que Romeu acordou Os primos comemoram felizes Os extraordinários comemoram a finalização das missões do MDI Mas Clara diz que eles ainda podem continuar frequentando o local Romeu entrega o presente de aniversário a Julieta e eles se abraçam Os pais veem a cena de longe e comemoram a amizade dos filhos As crianças do pedalzeira propõem aos extraordinários que eles formem um único grupo mas que desta vez para fazer o bem às pessoas Pórcia visita Fausto na prisão e o porteiro se mostra arrependido e disposto a mudar Ele pede perdão por tudo que fez e assume que Bassanio é um bom rapaz e que ele abençoa a união deles Amanda está ansiosa por ter recebido uma proposta de emprego numa grande empresa Ela pergunta a Enzo qual a opinião dele a respeito do assunto E o marido diz que o que for bom para a carreira dela Ele apoia a decisão Os amigos de Julieta e Romeu se reúnem no SEC para jogar uma partida de futebol e comemorarem a volta dos amigos Alex revela a Lívia que irá fazer um intercâmbio no exterior a pedido de seus pais Lívia fica triste com a notícia Mas diz que apoia o namorado Passa-se algum tempo Mariana almoça com Julieta e Daniel Ao se levantar da cadeira Mariana se sente tonta Lívia faz vídeos dando dicas de estilos Alex volta do intercâmbio e comemora com Lívia Ele conta tudo o que viveu no exterior Capítulo 332 Terça-feira 13 de agosto Os jovens fazem um jogo festivo no SEC e levam seus familiares para torcer por eles Glaucia aparece para prestigiar o filho Nando Fred chega na quadra e fica feliz em ver a ex-esposa O jogo se inicia e o time de Romeu e Julieta enfrenta o time de Theo e Sofia O jogo é bem disputado Romeu faz o gol do seu time e Julieta defende um pênalti de Sofia Theo faz o gol do time dele e manda beijos para Rosalina na torcida Ela fica toda empolgada Hélio e Leandro se divertem como nos velhos tempos nas arquibancadas Fausto sai da prisão e encontra com Julieta e Romeu na rua Ele pede perdão aos garotos por ter causado todos os problemas Julieta e Romeu perdoam Fausto e o porteiro se sente aliviado Karen e Patrick comemoram o sucesso da sobremesa que criaram no restaurante de Daniel Daniel é premiado como o melhor restaurante do ano Na entrevista ele revela que as maiores inspirações dele para criar os pratos São Mariana e Julieta Na frente das câmeras ele pede Mariana em casamento pela segunda vez Ela aceita e eles se beijam apaixonadamente Leandro joga na praça com Nando e diz que o Deliverona é o maior sucesso Hélio chega e os dois disputam uma partida de xadrez como nos velhos tempos Mauro comemora com Laura o sucesso da academia e planeja uma viagem de férias Muc é selecionado para a equipe de pelota e comemora com Enzo Muc agradece o trabalho do treinador Mariana e Amanda comemoram o sucesso de mais uma loja do armazém E descobrem que estão na capa da revista Os pedalzeiras e extraordinários se juntam em um único grupo E Dona Branca também se junta a eles E fazem a limpeza do parquinho Dona Branca vira a líder do grupo Vera elogia o trabalho de Pórcia e lhe dá uma nova promoção no Monter Mercado Leandro reúne a família e anuncia a sua aposentadoria das empresas Ele coloca Bernardo como presidente da Monter Road Vera como presidente do Monter Mercado E Glaucia agradece por tudo e apoia a decisão do pai Ela recolhece o talento do irmão E aí 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 E aí